Música Nós estamos aqui na Casa do Brasil, que é o espaço expositivo da Embaçada do Brasil, com o artista brasileiro de Tito Poranta, que vem de Brasileiro de Brasileiro. Faz como que você está aqui? Domingo vai fazer um ano. Então, a cidade de Brasileiro te deu alguma inspiração? Sempre conheço Brasileiro de 22 anos, e sempre me inspirou com essa cidade. Eu adoro isso. Eu sempre digo que a Bélgica é pequena, a Bruxelles é pequena, mas há alguma coisa assim que é enorme, é grande. E a cria que recebe de pessoas aqui é incrível. É isso que me inspirou muito. Então, em suas obras, há também uma touca de Bruxelles? Ah, eu acho que sim, se você observa agora, por exemplo, todas as obras que eu recebo do Brasil, é uma touca de Brasileiro, uma touca de plaz. E aqui, eu acho que você vê muito a diferença entre as cores. Tudo mudou depois que eu estou aqui. Eu sempre digo que a Bélgica é maravilhosa, mas há um pouco de sol, um pouco de color. E tem outras coisas que o sol. Eu portei, eu portei, eu portei as cores e o sol em meu papel. Então, você pode me dizer qual é o conceito dessa exposição em geral? O que você quer dizer? Ah, eu sempre, eu acho que é uma crítica contra tudo. Antes, eu comecei uma crítica com o mundo fez, com o fast-food. E depois, eu comecei a agrandir isso. Eu acho que não é só isso, é uma crítica contra todos os preconceitos, os direitos de pessoas a viver como eles querem. Mesmo noirs, os jovens, os homos, não importa, os velhos, os jovens. Todo mundo tem o direito de ficar feliz. É isso que eu quero mostrar. Então, a hipocrisia da modernidade? Sim, não há hipocrisia, é isso. Eu acho que é isso que eu quero mostrar com o trabalho. Não é necessário. Todo mundo tem o direito de ficar como eles querem, e ficar feliz. Então, são obras com um pouco de humeur. Ah, sim, sempre. Você não pode fazer o trabalho sério? Não, 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 eu não estou sério. Eu estou sério quando faço meu trabalho. Mas para viver, eu acho que tem necessidade de ser como isso. Então, o humor é o fundamental para viver. Magnífico. Obrigado, Tito. Obrigado. Tito. 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 Obrigado.